Olá a todo mundo e bem-vindos a mais uma 12 de ar do Zoar estamos na porção de Moro e na verdade vamos ler hoje de um verso que tem também no livro Segredos do Zoar na página 147 eu quero te ensinar um pedaço e vou ler na verdade do Zoar atuao versus cento vincinove pitechi li pitecha ke chiduda de machata vana afetach lechtar in ilain pitechi li achotei daya pitecha leala li bach boom de lai yalul legabai bani elabach antu pitecha leala li bach yant la tiftecha leala li bach pitechu li se'arii cedek avobam odeka zeh ashar lehashem dao pitecha wadai laala li malka zeh ashar lehashem lehashkakhali uladabaka bai vealda pitechi li achotei raieti seroshi vegomer begin li zedabga imach bishlam de almina que tem um verso muito importante os primeiros 10 palavras desse verso falam abrem para mim uma abertura do tamanho de de uma agulha eu vou abrir para você as portas celestiais o que isso quer dizer é na verdade muito mais do que a gente busca ajuda do do divino do universo o universo busca ajudar a gente a única coisa que a gente tem que fazer o primeiro passo a gente tem que criar abertura no momento que a gente abre o nosso coração o universo pode nos ensinar mas você pode estar ao lado da pessoa mais inteligente mais bacana do mundo se a gente não tem essa abertura para ouvir a gente não vai ouvir a pessoa pode falar é nossa cara e a gente não vai ouvir nada então toda essa porção tem a ver com a abertura abertura do coração abertura para 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 ouvir aquilo que o universo nos está querendo dizer eu tenho certeza que o universo tem muito para dizer para a gente então vamos abrir o coração vamos abrir nossas orelhas vamos abrir nossa cabeça e vamos ouvir muita coisa muito bom dia vamos lá vamos lá vamos lá e vamos lá